A União Municipal Espírita traz a Erechim Divaldo Pereira Franco, um dos maiores oradores espíritas da atualidade. Dia 18 de abril, às 8 horas da noite, no CTG Galpão Campeiro. A entrada é franca. O evento tem o apoio da 9ª Região Federativa e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul.